Ubuntu, eu sou porque nós somos. Reza a lenda que na África, em um determinado vilarejo, havia uma grande contadora de histórias, uma griot, como os contadores de história eram chamados em vários lugares diferentes do continente africano. Esta griot era famosa por reunir muitas crianças ao redor da árvore para contar e ouvir histórias diferentes. Geralmente, as histórias tinham algum ensinamento que era próprio da sua comunidade, do seu povo. Um determinado dia, enquanto a griot contava suas histórias, apareceu um viajante que vinha pela estrada e, ao ouvir as narrativas, se aproximou cuidadosamente e pôs-se a apreciar. Ao final da história, aplaudiu muito emocionado, chamando a atenção da criançada. Então, ele disse que era um viajante, um viajante vindo de lugares muito distantes do continente africano, distante do lugar onde estavam. E tinha gostado muito de conhecer um pouquinho mais sobre essa comunidade, através de suas histórias. Para agradecer, resolveu lançar uma brincadeira com as crianças e disse mais ou menos assim, Crianças, vou lançar um desafio. Lá longe, no fundo, perto daquela árvore, vou colocar uma cesta cheinha de frutas. O primeiro de vocês, que chegar até a cesta, poderá ficar com todas elas para si. As crianças, que adoravam uma brincadeira, ficaram muito felizes e comemoraram. Então, o viajante se preparou, organizou as frutas no lugar combinado e, então, deu o sinal para que as crianças se pusessem a correr. Qual não foi sua surpresa, quando, ao invés de todas correrem e dispararem em direção à cesta de frutas, elas se deram as mãos e foram juntas, correndo até chegar lá na árvore. Tocaram ao mesmo tempo na cesta e a trouxeram para que pudessem saborear as frutas juntinhos em roda. O viajante, que assistia a tudo, sorriu encantado e disse, Crianças, que lindo! Hoje vocês me ensinaram o quanto é bonito dividir. Mas por que fizeram isso, se um de vocês podia ficar com toda a cesta só para si? Por que se deram as mãos e foram todos juntos e agora estão a dividir as frutas? Foi, então, que um menino disse, Ubuntu, nós dividimos, porque não basta apenas um estar feliz enquanto os outros estão a olhar tristonhos. Ubuntu significa, Eu sou porque nós somos. Ubuntu para você!